A primeira, a primeira que está. A primeira, a segunda, a segunda a segunda, a segunda, a segunda... Obrigado! 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 Fim! Esqueço nunca soba não Vamos, primeiro a fundo, sempre certinho! Primeiro a fundo, caralho! Serega, caralho! Isto é uma subida à Mendonça, caralho! É uma subida à Mendonça, caralho! Já estive na pista, já vim para trás, já vou sobre o burro! Onde é pista? Filme-se, caralho, que ele vai cair! Isso aqui é punhido logo! Pode estragar o material! Anda, pinta! Calma aí, caralho! Calma aí, caralho! Calma aí, caralho! Sim! Calma aí! Primeiro! Aí passa devagar! Depois de passar, já é primeiro a destaque! Sempre! É para fundo! Subiste aí! Só para falar sério! Olha para mim! É para trás! É para trás! É para trás! É para trás! A gente está aqui! Se a tu ficar parada, vai lá, mãe! Vai subir! Olha! Queres que a pessoa não quer subir? Vai subir! Onde é que tem aqui? Só para o vento! Só para o vento! Só para o vento! É para trás! É para trás! É para trás! Foda-se! Foda-se! Puta! Foda-se! Espera aí! Quero ir botar a mesma merda, portanto, deixe-me-te para dentro da mochila! Foda-se! Ok! Ok! Fala para a mochila! Ok! E aí! Espera aí! Deixa o rapaz sair! Foda-se! É que é subir isso! Foda-se! Deixa aí lá mentalizar o rapaz! Primeira! Tempo! 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 Chega lá! Chega! 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 Vem, vem, vem! NT Racing, preste-se de subir! Vem, vem!